Olá, gente! Sejam bem-vindos! O vídeo de hoje é tão simples, tão simples, que você vai querer ir no supermercado agora e buscar os ingredientes. É pouca coisa. A gente vai fazer um bolo de cenoura formigueiro com cobertura de brigadeiro. Eu fiz esse bolo várias vezes no meu Instagram. Em menos de 5 minutos a massa tá pronta. É só o tempo de forno mesmo que demora um pouco mais. E hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. É muito, muito fácil. Então anota aí os ingredientes. Nós vamos precisar de 3 ovos, 2 xícaras e meia de farinha de trigo, 250 a 300 gramas de cenoura. Eu tô usando dessa pequenininha, mas se você for usar da grande tradicional, é só colocar duas mesmo, bem picadinha. 1 xícara de açúcar, 1 xícara dessa medida de óleo e 1 colherinha de café de fermento em pó. Se você quiser fazer o bolo tradicional de cenoura, só esses ingredientes já é suficiente. Mas se você quiser fazer o bolo formigueiro, essa versão que a gente vai fazer agora no vídeo de hoje, é só você acrescentar 2 colheres de sopa de granulado de chocolate. Como eu falei, essa receita é muito simples. Você vai bater todos os ingredientes líquidos e a cenoura no liquidificador. Então vamos colocar os 3 ovos, a cenoura, o óleo, o açúcar. Também pode colocar já aqui. E bate isso aí no liquidificador. Você vai bater por uns 5 minutinhos até a mistura ficar assim, ó, sem nenhum pedacinho de cenoura. Agora é hora de misturar com os ingredientes sólidos. Vamos pegar aquela misturinha que a gente bateu no liquidificador. Vamos acrescentar a farinha. 2 xícaras e meia. Ah, e também o fermento, né? Uma colherinha de café. Já que a gente vai fazer a versão formigueiro, vamos adicionar o granulado de chocolate. Nós vamos untar a nossa forma, gente. Você pode usar óleo, pode usar manteiga, enfarinha do jeito que você normalmente unta aí os seus bolos. Eu tô usando esse olhinho. Tô usando esse óleo em spray porque eu acho mais prático, né? Mas você unta aí do jeito que você quiser. E se a sua forma tiver alguma textura, alguma dobrinha assim como a minha, ó, com a ajuda de um pincel, você vai preenchendo essas dobrinhas uma por uma assim, ó, pro bolo não agarrar. Gente, mais uma coisinha. Se a sua forma também tiver assim muita dobrinha, muita textura, além de untar, logicamente, a gente precisa também dar umas batidinhas assim, ó, pra preencher todos os buraquinhos da forma. Agora a gente vai pré-aquecer o forno a 200 graus. Com o forno pré-aquecido a 200 graus, nós vamos assar o nosso bolo por mais ou menos 30 minutos ou até a sua cozinha ficar com cheiro de bolo de cenoura. Então o bom é ficar de olho, tá? Porque a depender do tamanho da forma o seu bolo pode ficar pronto mais rápido ou demorar um pouquinho mais que o meu. Pra cobertura a gente vai fazer um brigadeiro simples, tá? Aquela receitinha normal de brigadeiro. Vou colocar aí mais ou menos uma colher de sopa de manteiga, uma lata de leite condensado, uma média de 350, 390 gramas de leite condensado. Brigadeirinho simples, né, gente? Que é a melhor combinação com um bolo de cenoura. E duas colheres de sopa de achocolatado em pó. E a gente vai misturar até deixar de grudar na panela, só que a gente vai deixar num ponto mais mole, né? Não é brigadeiro de enrolar, é um ponto mais mole pra gente cobrir o bolo. E a gente vai misturar até a próxima. É uma pena que você não esteja sentindo o cheiro desse bolo aí na sua casa, né? Mas se você gostou do vídeo de hoje, deixa aquele like do amor. Se você fizer a receita, não deixe de me marcar. Arroba Bruna com dois N's. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau.